Olá pessoal, eu sou o Barbarinho e vou homenagear todas as mães com a seguinte música. Andei por todos os jardins procurando a flor pra te ofertar Em lugar ao que eu encontrei a flor perfeita pra te dar Ninguém sabia onde estava esta flor mimosa perfeição Ela se chama flor mãe e só nasce no jardim do coração Enfeitar nossos sonhos, perfumar nossa ilusão Vou adivinar que eu suponho faz milagres em oração Nesse dia de carinho quero sentir lá no peito Inabriando minha alma, foi mamãe, amor perfeito Parabéns mamãe, Deus sai mais do Brasil